No mês de junho, o setor agropecuário registrou saldo positivo de 40.917 novos postos de trabalho, gerando a abertura de vagas pelo segundo mês consecutivo neste ano. De acordo com o comunicado técnico do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o número é superior ao do mesmo período do ano passado, quando registrou 36.827 novas vagas de emprego. Essa diferença demonstra que o setor planeja uma produção tão alta quanto a de 2017. As culturas que tiveram maior relevância foram café e cultivo de laranja. E os estados que mais se destacaram na oferta de emprego foram São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Gustavo D'Angelo para o SBA.